Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu vou falar sobre um tema que eu venho adiando porque toda vez que eu vou falar dele aparece um outro assunto, parece que não é pra eu falar sobre ele, mas eu sou teimosa e eu vou falar mesmo que dê merda, sim, eu vou falar sobre rumores do reboot dos filmes de Resident Evil lembra do universo ali, da Mila Jovovich, da Alice, do Paul Anderson? Então, ele vai ser rebutado, então aquela história com a Alice, com a Mila Jovovich, com o Paul Anderson acabou e agora uma nova história sem a Alice, pelo menos é o que eu acredito, sem a Alice vai ser iniciada mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal deixa o seu like porque me ajuda muito e por favor, compartilhe o vídeo e o canal com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube Resident Evil 3 para PC com o melhor preço do mercado, você encontra na Green Man Gaming que é atualmente a melhor plataforma para compra de jogos digitais E o Resident Evil 3 ainda banca mais desconto pra você, sabia? É só usar o nosso cupom especial pro seu Resident Evil 3 sair ainda mais barato Lembrando que o link da Green Man Gaming e o nosso cupom vão estar na descrição Aproveita, hein? Galera, existe um insider da indústria cinematográfica chamado Daniel Richman Eu acho que eu falei o nome dele certo, eu vou deixar ele escrito aqui embaixo Assim como também o Twitter dele, que é com quem eu conversei sobre esses rumores Eu conversei no privado com ele, ele já estava dando algumas informações sobre o reboot Essas possíveis informações, porque até ser tudo confirmado oficialmente é tudo possível informação E acaba sendo tudo especulação até que as coisas se confirmem de verdade Mas de acordo com ele, cujo trabalho é justamente ir atrás dessas coisas de elenco Ele tem contatos dentro dessa indústria de recrutar o ator, oferecer um papel e tudo mais Fazer teste pro papel e tudo mais Ele me passou algumas informações bem valiosas a respeito do que a gente pode esperar Sobre esse reboot dos filmes E inclusive eu postei todas essas informações no nosso site Resident Evil Database.com E inclusive eu vou deixar linkado na descrição, tá? Essa notícia, eu vou deixar o link na descrição Pra depois vocês poderem ler com mais calma todos os detalhes que eu vou passar nesse vídeo Bom, como vocês já sabem, o filme tá sendo dirigido pelo Joannis Roberts Que inclusive também andou falando recentemente que, nossa, vai ser super legal Vai ser super fiel aos jogos clássicos e tudo mais O roteiro tá sendo escrito pelo Greg Russo, eu até já falei sobre ele aqui também Inclusive agora ele tá dedicado, né? Ele tá na reta final aí Da produção do reboot do Mortal Kombat Que tá nas mãos do James Wan, que é do Conjuring Verse lá Do filme The Conjuring, Annabelle e tudo mais Então eu também vou deixar linkado na descrição Um vídeo onde eu falei sobre esse reboot dos filmes E também sobre a série da Netflix É um vídeo antigo, mas eu dei mais informações sobre o próprio Greg Russo Então também vou deixar linkado na descrição E de acordo com o Daniel Richman, né? Que ele tem essas informações sobre elencos e tudo Ele tem contatos dentro dessa indústria de casting O perfil dele do Twitter tem 82 mil seguidores pra mais, tá? E ele sempre posta coisas não só sobre Resident Evil Mas qualquer informação que ele tem desses contatos de casting, né? E de acordo com ele, com as informações que ele me passou Vai ser uma adaptação mais fiel, sim, aos jogos Mas não vai ter como ser canônica Pelo menos de acordo com as informações que ele me passou Não vai ter essa ligação com os jogos Não vai ser complementar aos jogos A gente não vai poder dizer, por exemplo Que a história dos jogos e a história dos filmes Se interligam e se complementam Vão continuar sendo universos totalmente paralelos E separados, assim como o universo da Alice O universo criado pelo próprio Paul Anderson Com a Mila Jovovich protagonizando os filmes Mas a gente vai ter personagens como a Claire, o Chris e o Leon nessa história E pelo que ele me falou A história vai girar em torno da Claire Tentando resgatar o irmão dela, o Chris De Raccoon City durante a epidemia do T-Virus E que o Leon, por exemplo, seria um colega de trabalho do Chris A Jill também estaria no filme A Ada também estaria no filme E ele até me passou algumas informações sobre background desses personagens E eu vou até ler pra vocês aqui Essa ficha que ele me passou De acordo com a ficha de casting Que é de recrutamento de elenco mesmo E essas fichas dão mais informações sobre o que a gente pode esperar dos personagens Que é justamente pra na hora que eles vão recrutar o elenco Eles terem uma ideia de poder imaginar como seria o personagem E escolher a melhor atriz pra isso Então vamos lá Sobre a Claire O papel dela teria sido oferecido pra uma atriz Chamada Kaya Scodelario Que até o momento da gravação desse vídeo Não sei se teria já aceitado o papel E ela é uma atriz anglo-brasileira E pros papéis do Chris e do Leon Eles teriam oferecido respectivamente Para o Brandon Twates Que seria o ator que faria o Chris Que eles estão interessados Eles estão visando aí o rapaz Ou e o Harris Dickinson Que seria para o papel do Leon E o editor com certeza já colocou foto aí dos atores pra vocês Mas até o momento da gravação desse vídeo Só estariam mirando esses atores E a Kaya Scodelario A princípio Que eles teriam oferecido o papel da Claire pra ela E o papel da Claire Seria o seguinte Olha a ficha técnica aqui Claire cresceu em um orfanato com seu irmão Chris Em um estranho fim de mundo chamado Raccoon City Ela via com frequência coisas estranhas acontecendo no orfanato Como uma garotinha assustadora com um saco na cabeça Crianças desapareciam frequentemente E os funcionários diziam Que elas haviam sido adotadas Mas Claire não acreditava Já adulta, Claire havia deixado Raccoon City Mas volta para tentar convencer Chris Agora policial A ir embora Enquanto está lá Uma epidemia de zumbis Causa o caos A razão é que a misteriosa Umbrella Corporation Sofre um vazamento do vírus O que está causando o caos Eles planejam destruir a cidade Para manter seu segredo Enquanto Claire e Chris lutam para fugir com vida Eles percebem que as crianças desaparecidas do orfanato Estavam sendo usadas nos experimentos E inclusive o próprio orfanato É um plot do próprio Resident Evil 2 Remake A gente viu toda a história do orfanato Que as crianças eram usadas Para os experimentos do G-Virus E o Brian Irons Era o diretor do orfanato Que também é o chefe de polícia E a Claire é descrita como bonita Enquanto que o Chris É descrito como forte e bonito E a ficha do Chris seria Chris cresceu em um orfanato Com sua irmã Claire Em um estranho fim de mundo Chamado Raccoon City Já adulta Claire já havia deixado a cidade Mas volta para tentar convencer Chris Agora policial A ir embora Quando uma epidemia de zumbis Causa o caos Chris e muitos companheiros da polícia Enfrentam os zumbis com armas Os irmãos conseguem sobreviver aos eventos E estão determinados a expor a Umbrella E a gente tem a ficha também do Leon Que seria um coadjuvante Então a gente tem Claire como a protagonista O Chris como o protagonista E o Leon como um dos coadjuvantes Além de Jill e de Ada Mas a gente não tem informação sobre elas ainda E o Leon é um policial de ressaca Que recém começara a trabalhar em Raccoon City Ele havia recentemente atirado em um parceiro por engano Então o pai de Leon Um veterano na força policial Precisou ajudá-lo E teve que transferi-lo Para uma cidade de fim de mundo Leon enfrenta zumbis durante a epidemia E consegue sobreviver ao caos Junto com Claire e Chris Bom, essas são as informações Que eu tenho nesse exato momento E assim que eu tiver mais informações Sobre o perfil da Jill e da Ada Que eu estava esperando também Para gravar esse vídeo Para não ficar depois Ficar arremendando Mas como eu não tive ainda Depois eu gravo um vídeo Falando sobre os perfis da Ada e da Jill Assim que eu tiver acesso a eles Lembrando que tudo que eu falei, gente Nesse vídeo Até a produção oficial do filme Confirmar é tudo mera especulação Mas eu vou dar o voto de confiança Ao Daniel Richman Porque primeiro que ele foi muito gentil Em conversar comigo E segundo que parece que ele tem Muita relevância nessa indústria do cinema E eu vou deixar de novo O contato dele aqui na tela do Twitter Para vocês seguirem ele E Daniel, thank you so much For trusting me Those precious information E gente Não se esqueçam de comentar aí embaixo O que vocês acharam Dessas informações que eu acabei De passar para vocês Quero muito saber a opinião de vocês E lembrando que de acordo com o Greg Russo O filme vai ter um ar sim Mais voltado para Resident Evil Aquela coisa meio Resident Evil 7 Bangor e tudo mais Será que podemos inclusive esperar por um stalker? Por um personagem que fica perseguindo? Já que ele está se inspirando bastante no ambiente Na ambientação do Resident Evil 7 Tomara Não se esqueçam também galera Que vocês podem apoiar o nosso trabalho Em padrim.com.br Barra Resident Evil Database A partir de um real por mês No cartão de crédito Ou a partir aqui do YouTube Clicando no botãozinho Seja membro Embaixo do player E aí a partir de três reais Você já tem acesso a várias recompensas E já nos ajuda Para que a gente possa continuar Ampliando o nosso conteúdo aqui do canal Eu vou ficando por aqui Um beijo para todo mundo Até o próximo vídeo E tchau E tchau